O computador de bordo é acessado através de dois botões na extremidade da alavanca do limpador de para-brisa. Para reinicializar os parâmetros e o odômetro, pressione-o simultaneamente por alguns segundos. Estas são as funções do computador de bordo. Odômetro total e parcial de distância percorrida. Parâmetro de viagem. Combustível consumido desde o último ponto de partida. Reinicialização. Consumo médio em quilômetros por litro. Considera a distância percorrida e o combustível utilizado desde a última vez que o sistema foi zerado. Consumo instantâneo. Mostra o consumo de combustível do veículo naquele instante. É medido a partir da velocidade de 30 quilômetros por hora. Autonomia prevista com o combustível restante no tanque. Distância restante a percorrer até o próximo abastecimento. Distância percorrida. Desde a última reinicialização. Velocidade média. Desde a última reinicialização. Mensagem de informação. Informações úteis para o condutor do veículo. Mensagem de irregularidade. Seguida da luz de aviso com a imagem de uma chave de boca. Mensagem de alerta. Seguida da luz de aviso Stop. Para descobrir a média de consumo de forma mais precisa, é necessário zerar o computador de bordo logo após o abastecimento, no início de um novo trecho, viagem ou ainda em troca de percurso, cidade ou estrada. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual de proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault.